Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores da casa. Está reaberta a sessão. Antes de iniciarmos a ordem do dia, havia um pedido de questão, uma questão de ordem do nobre amigo deputado Fred Pacheco, por favor. Senhor presidente, poder concederar? Boa tarde a todos, meus queridos e nobres deputados e deputadas desta casa. É um momento muito feliz para nós, católicos, termos hoje a entronização da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, diretamente de Portugal, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E esse momento é um momento muito importante para todos nós, como eu disse, católicos, mas não somente para demonstrar aquilo que a nossa fé nos propõe, mas, sobretudo, para experimentar um ato de democracia, um ato de expressão de civilidade. Porque eu quero agradecer, como parlamentar, o meu querido amigo Rodrigo Bacelá, nosso presidente, porque quando nos permite fazer este gesto de ter a imagem peregrina de Nossa Senhora aqui nesta casa, nós temos a chance de exercer também a nossa fé, de falar sobre ela. E não somente nós, católicos, mas todos aqueles que, de alguma forma, se conectam com as coisas do céu, com as coisas de Deus, sejam os nossos irmãos evangélicos ou os nossos irmãos umbandistas e também aqueles que preferem não exercer a sua fé. Porque é assim que se determina um bom e fiel Estado laico. O Estado laico, ele não é um Estado sem fé. É um Estado de alguém que se permite viver a fé que quiser. Então é muito bonito poder hoje, presidente, ver e conseguir exercer nesta casa, com total democracia, a imagem, ter a imagem peregrina conosco aqui. E eu queria dizer, brevemente, dizer que a imagem, uma imagem, ela é uma lembrança, ela é um sinal. Ela em si, ela não cura, não é ela que faz o milagre, não é nada disso. E é importante dizer isto porque, quando nós olhamos para uma imagem, é como se estivéssemos olhando uma fotografia, um vídeo, ou alguém que nos traz a memória, ao coração, ao sentimento. Quem aqui não tem, por exemplo, um ente amado, que quando vê uma foto daquele que se foi, lembra dele, com saudade ou com amor. E é assim que devemos olhar para uma imagem. Quando olhamos para Nossa Senhora, para a imagem dela de Fátima, entendemos que, através desta lembrança, conectamos os nossos sentimentos a algo muito maior. E entendemos que ela, como humana que foi, nos ensina a viver, nesta terra, uma vida conectada com Deus. Portanto, evidentemente, que é uma imagem histórica, sensível, abençoada, e que nos faz, então, com muita gratidão, exercer a nossa fé católica com alegria. Presidente, eu queria, então, aproveitar este momento, antes da nossa sessão, para dizer que nós tivemos uma Santa Missa agora, foi celebrada no 21º andar, foi também muito bonita. e eu queria aproveitar este momento, presidente, para entregar uma moção de louvor e de aplausos ao excelentíssimo senhor Bertaldo de Souza Soares, que é o fundador-presidente da Associação Arquidiocesana Tarde com Maria, e foi o Bertaldo que é responsável por trazer a imagem de Portugal aqui para o Brasil. Então, ele é o responsável, e eu gostaria, então, de pedir a vossa excelência e autorização para entregar esta moção de aplauso, de louvor ao nosso querido amigo Bertaldo de Souza Soares, que hoje está aqui na casa, e a ele e a sua esposa, Kenia, que não pôde vir porque está no santuário, inclusive, trabalhando. A gente disse que agora a mulher tem que ficar lá, ela está trabalhando lá no santuário para fazer com que as coisas aconteçam, e o Bertaldo veio e quer entregar, então, esta menção de louvor e de aplausos, e pedir que ele fale brevemente, também exerça a sua palavra. Bertaldo, por favor. Sebe aqui na frente para ele fazer o registro. Fred, por favor. Pode abrir a minha. Deputado Fred Pacheco, obrigado pelas palavras. Conforme solicitado pela excelência, deferido o pedido, por favor, presidente Bertaldo, seja bem-vindo a este parlamento. Obrigado pela homenagem aí, da imagem. E, por favor, a palavra é com vossa excelência. Senhor presidente, Rodrigo Bacelá, senhores deputados, deputado Fred Pacheco, é uma grande alegria para nós hoje estarmos aqui e a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima receber essa grande homenagem nessa casa de decisão, essa casa de leis que promove o bem de todos os moradores do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer mais uma vez e dizer que o Santuário de Fátima, deputado, ele, da pandemia para cá, de março de 2020, nós já fizemos lá oito milhões de pães e foram distribuídos. Nós já fizemos 500 mil pratos de comida e nós distribuímos, no ano passado, um milhão de itens às pessoas que são necessitadas e que recebem assistência na Capela das Aparições, portanto, na Tarde com Maria. Eu tive a oportunidade de falar ainda há pouco na missa e, repito aqui, faço um apelo que os senhores deputados possam nos ajudar no turismo religioso. O turismo religioso não é um turismo católico, mas é um turismo de todos na cidade do Rio de Janeiro, de todas as religiões no Rio, que é uma cidade abençoada. Portanto, mais uma vez, deputado Fred, muito obrigado, deputado Rodrigo também, presidente, muito obrigado, e que fique marcado na história da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que no dia de hoje, a imagem peregrina de Fátima passou por essa casa para abençoar a todos os senhores e todas as senhoras. Muito obrigado e que seja louvado o nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigado, querido Bertaldo. Obrigado, deputado Fred Pacheco, também pela homenagem. Vamos dar sequência. Anuncio, redação final, indicação legislativa número 413 de 2021, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Unidade Móvel de Controle de Zoonoses e Esterilização Castra Móvel para o atendimento em todo o Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Vamos suspender a sessão aqui, dois minutinhos até que, por respeito à retirada da imagem do Nossa Senhora de Fátima. Para saber quem fez isso. Obrigado. 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 E de orçamento, finanças e fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Deputado Fred Pacheco. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Eu queria solicitar o relator, deputado Fred Pacheco, é que eu fiz duas emendas para incluir no projeto de lei, além do CREA e do Conselho Regional de Técnicos Industriais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL, porque não podemos discriminar nem separar as categorias de engenheiro e arquiteto. Se V. Exª puder acatar as duas emendas, também vou pedindo a V. Exª, senhor presidente, que retire as minhas emendas. Defiro o pedido do deputado Luiz Paulo. Pode dar o parecer, então, por favor. O parecer da 6ª ordem, pela constitucionalidade, com emenda. Com emendas. Para emitir parecer, pela Comissão de Minas e Energia, deputado Tiago Rangel. Olha o bom, para lá, para cá. Tem quase ligado, mas o Paulo não brilhou. Com a CCJ, presidente. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer, pela Comissão de Defesa Civil, nosso presidente, deputado Ottoni de Paula Pai. Senhor presidente, obrigado pelo deferimento, que todas as vezes que o senhor me anuncia, eu percebo que o senhor dá um destaque ao nosso nome. na sessão de ontem, ali no Palácio Tiradente, o senhor até me comoveu, fazendo um coraçãozinho. E a recíproca é verdadeira. Te agradeço. E esperamos que isso se transforme, não é, no apelo que eu tenho feito à vossa excelência. O parecer da Defesa Civil é favorável. Muito obrigado, meu querido amigo. Para emitir parecer, pela Comissão de Político Urbano, Habitação e Assuntos Fundiários, deputado Cláudio Caiado, deputado Renato Miranda, deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Samuel Malafaia, emitir parecer, pela Comissão de Político Urbano, Habitação, por favor, deputado. Senhor presidente, voto favorável com o relator. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, deputado Douglas Ruas. Parecer favorável, presidente. Muito obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Pela ordem, senhor presidente. Por favor, deputada Dani. Ontem, a população fluminense, especialmente as trabalhadoras e os trabalhadores da educação, foram surpreendidos com a mensagem de vossa excelência, o senhor governador Cláudio Castro, sobre a disposição de implementar aqui no Estado do Rio de Janeiro o piso salarial do magistério. Vale lembrar que a lei do piso do magistério, seus reajustes, foi iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir da indicação do comitê de transição, acatando uma reivindicação de diversas categorias, não apenas dos docentes, de profissionais que trabalham na área da educação. Eu mesma, em conversas que tive com o governador Cláudio Castro, solicitei a ele que apresentasse os estudos para que nós pudéssemos caminhar em direção à implementação do piso e o governador me afirmou que estava em andamento e que tão logo os estudos de impacto fiscal fossem concluídos, ele apresentaria a lei do piso. E, imediatamente, assim que tomamos posse, nós apresentamos uma indicação legislativa formalizando esse pedido aqui pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E, portanto, ontem o governador Cláudio Castro apresentou, através de comunicação extraoficial, que ainda esse mês enviará a esta casa a referida mensagem que estabelece o piso do magistério como uma realidade da prática dos vencimentos, na realidade dos salários dos profissionais do Estado do Rio de Janeiro. Nós comemoramos, comemoramos porque essa é uma vitória principalmente das profissionais e dos profissionais de educação, das professoras e dos professores, eu como professora do Estado, me coloco como uma dessas vitoriosas, porque estive ao lado do Sindicato das Profissionais de Educação lutando para que o piso fosse realidade, e também, não apenas o piso, mas a recomposição do plano de cargos e salários, a reorganização da carga horária, o respeito à lei de um terço da carga horária total para planejamento e outras medidas e iniciativas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, que tornassem a realidade dos profissionais de educação e dos alunos que recebem educação pública melhor, tanto em termos de qualidade, quanto no desenvolvimento das suas atividades laborais. Infelizmente, a proposta apresentada pelo governador não contempla a demanda organizada pelo Sindicato dos Profissionais de Educação aqui do Estado do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o Estado do Rio de Janeiro é, dentre os entes da federação, aquele que pratica o menor piso salarial. E, como eu tenho dito, a realidade de custos da vida das trabalhadoras e dos trabalhadores aqui no Estado é altíssima. O custo de vida no Estado do Rio de Janeiro é um dos mais altos. Portanto, é muito importante que todas as categorias vejam os seus vencimentos reajustados, principalmente os profissionais de educação que têm lidado com uma série de percalços para desenvolver as suas atividades de trabalho. E o projeto, a proposta apresentada pelo governador Cláudio Castro, ela não dialoga com uma demanda básica, que é a realidade do piso, o estabelecimento do piso, como vencimento básico para todos os professores da educação básica aqui do Estado do Rio de Janeiro. Essa é uma demanda que é fruto do amadurecimento da luta dos profissionais de educação colunada e encaminhada pelo Sindicato dos Profissionais de Educação. Na prática, 58% dos profissionais de educação estarão fora do reajuste salarial porque já recebem, não na forma do seu vencimento básico, mas na forma de gratificações, como trientes e outras gratificações, um valor maior ou igual ao piso salarial. Quando nós observamos a realidade dos professores aposentados, essa situação fica ainda mais absurda, porque serão 61% dos profissionais docentes aposentados aqui no Estado do Rio de Janeiro que não verão um reajuste salarial que equipare os seus vencimentos ao piso nacional do magistério. Então, queria reafirmar a luta para que o piso seja equiparado ao vencimento básico, para que a entrega, o empenho do piso seja feito através dos vencimentos básicos aliados a uma perspectiva de reorganização do plano de cargos e carreiras que contemple, como eu disse, um terço de planejamento, que contemple a retribuição por titulação, que reestabeleça as retribuições por desempenho anual e, nesse sentido, reafirmar que nós, profissionais de educação, continuaremos em mobilização para que estabelecermos um canal de diálogo possível com o governo do Estado do Rio de Janeiro e coloco a minha mandata, mandata de uma professora do Estado do Rio de Janeiro, à disposição para que o piso seja uma realidade que contemple a luta do Sindicato dos Profissionais. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Gostaria de registrar a presença do meu amigo vereador de Rio das Ostras, João Francisco, que está ali sentadinho. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis, amigo. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 5933A, de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que altera a lei número 7329, de 8 de julho de 2016, que institui, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a lei de diretrizes para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e da outras providências. Em discussão. Para discutir, deputado Samuel Malafaia. Presidente, eu queria pedir ao senhor que acelerasse o procedimento de tramitação de algumas emendas que eu vou permitir, que eu não pedi para tirar, porque aperfeiçoa esse projeto. O projeto original é uma criação do deputado Paulo Melo, o Dionísio Lins e eu. Nós fizemos esse projeto, é um projeto bem extenso. Agora, presidente, por favor, nós já tratamos de tanta doença nesse projeto, só para o senhor ter uma ideia, esse projeto para acessibilidade, fala do transtorno mental, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, só troço que pega, coisa ruim, transtorno, mas tem que cuidar disso, nós estamos aqui para cuidar desse pessoal que sofre. transtorno obsessivo toque, é obsessivo compulsivo. Olha só, presidente, quanta, temos que ser gratos a Deus que nos dá saúde, porque tem coisa ruim aí no mundo para caramba, pegando quem não está escolhendo isso. Transtorno do pânico, TP, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, transtorno de aspecto de autismo. E vai, agora, essas três emendas, considero mais três doenças desse tipo. Presidente, pelo amor de Deus, anda com isso rápido, senão vai ficar mais doença, mais doença, e nunca vai esse projeto ser aprovado. Eu peço, venha e peço, por favor, que o senhor faça isso. Pode ficar despreocupado. Deputada Élica, para discutir, por favor. Obrigada, presidente. Eu gostaria de saudar o nobre colega, o deputado Samuel Malafaia, pela iniciativa de apresentar essa proposição. É promover a acessibilidade como a gente sabe das pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, incluindo as pessoas com algum tipo de transtorno mental, é um dever do Estado garantir o direito à dignidade da pessoa humana. De acordo com a OMS, no primeiro ano da pandemia do Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou 25%. E dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPA, sugerem que 30% da população das Américas esteve a alterar algum transtorno mental. Eu fui uma das pessoas que emendou o projeto no sentido de aperfeiçoar para incluir o outro grave problema de saúde mental que deixou de ser incluído nessa redação da proposição, que é a demência, um dos transtornos mentais listados na Organização Mundial de Saúde e que merece ser tratada no mesmo grau de atenção que as demais condições de saúde previstas nesse projeto. Então, a OMS nos aponta que em todo o mundo cerca de 50 milhões de pessoas têm demência. Então, a condição é geralmente de natureza crônica ou progressiva no qual há deterioração da função cognitiva para além do que se poderia esperar do envelhecimento normal. Então, ela afeta a memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, capacidade de aprendizagem, linguagem de julgamento. Então, a emenda que eu fiz, presidente, foi inspirada em um projeto de lei protocolado pela deputada federal Benedita da Silva que teve a sensibilidade de fazer o PL 4918 barra 2019 que confere uma série de direitos e garantias às pessoas com transtorno mental e inclui expressamente esse segmento na lei número 10.216 barra 2001, a lei da reforma psiquiatra no rol das pessoas com deficiência. Portanto, e finalizando, a gente precisa cada vez mais que as políticas públicas de acessibilidade possam alcançar todas as pessoas que precisam. Além disso, a gente precisa reafirmar uma luta tão importante que é a luta contra o preconceito às diversas pessoas com deficiência e com transtornos mentais diagnosticados. Obrigada, presidente. Mais uma vez, saudando o deputado Samuel Malafaia pelo projeto Supernecessário. Obrigada. Eu que agradeço, deputada. não havendo mais quem queira discutir. Encerrada a discussão, a presente proposta recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. Presidente, deixa eu dar uma retenção. Dá, vou fazer, vou fazer. Ele está criando pobre. Ele está criando pobre. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 366-2023, de autoria da deputada Marina do MST, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual da mulher camponesa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafa. declaração de voto, deputada Renata Souza, por favor. Senhor presidente, declaração de voto favorável ao projeto de lei da deputada Marina do MST, que incluiu no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Mulher Componesa. Só para o senhor ter uma ideia, recebi hoje meu gabinete assessor especial da Secretaria de Agricultura de Silva Jardim e falávamos exatamente do caráter feminino da agricultura familiar e também dos pequenos agricultores. Então, é fundamental que essa mulher camponesa seja reconhecida na sua integridade, naquilo que é tão importante e fundamental na produção desse alimento. Somos muitas no campo e acaba que o trabalho dessa mulher é invisibilizado justamente porque essa mulher muitas vezes, senhor presidente, não é a proprietária da terra. Então, a gente tem cerca de 90, de 80% de homens proprietários de terras e as mulheres chegaram aos 19%. Então, nesse sentido, há também uma distorção importante com relação ao acesso à terra a essas mulheres. Então, quando a gente celebra o Dia da Mulher Camponesa, a gente também pode pensar em ações para dar visibilidade a essa mulher no campo, mas não só isso, a pensar em uma estrutura de mudança com relação aos pequenos e médios agricultores, olhando também para o interior do Rio de Janeiro, que tem áreas rurais importantes e que devem, sim, servir para processos de alimentação. A gente tem no estado do Rio de Janeiro, e volto a repetir, cerca de 3 milhões de pessoas passando fome e insegurança alimentar. E a gente sabe que isso representa 10% dos famintos do Brasil. Então, eu não tenho dúvida que a superação da fome, da miséria e da pobreza também está nas mãos das mulheres do campo, das mulheres camponesas. Então, muito obrigada, senhor presidente, parabéns à deputada Marina do MST. Muito obrigado, deputada Renata. Antes de passar a palavra para a nossa querida deputada, autora da proposta, gostaria de registrar a presença aqui do nosso deputado federal, ex-secretário do Estado, Max Lemos, conhece essa casa melhor que muitos aqui, sejam bem-vindos sempre. Por favor, deputada, com a palavra. Obrigada, presidente. Só declarar voto ao projeto e agradecer a todos os colegas parlamentares que votaram a favor e assim aprovamos esse projeto de lei que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia da Mulher Camponesa e dizer, presidente, que em torno desse tema, está acontecendo iniciando hoje a Feira Nacional da Reforma Agrária, que é a quarta feira nacional no Parque Água Branca em São Paulo, a qual nós estaremos participando a partir de amanhã também. E aí é um exemplo, digamos assim, da importância que o nosso Estado reconhecer as mulheres camponesas, porque nós vamos ter ali, já estamos tendo mais de mil tipos de alimentos diferentes, ou seja, mostrando a diversidade da produção que nós temos em todo o país, aqui no Estado do Rio de Janeiro. Também nós temos a participação lá na Feira Nacional, de diversos municípios, enfim, de assentamentos, de locais da agricultura familiar camponesa e a nossa mulherada do campo aqui também, levando, distribuindo, apresentando ali essa diversidade de alimentos e atuando nesse desafio principal que nós temos na sociedade fluminense brasileira, que é a do combate à fome. Então, muito obrigada, presidente, muito obrigada a todos os colegas da casa e a nossa mulherada do campo, com certeza, vai ficar muito feliz por essa homenagem e reconhecimento da LERJ. Obrigada. Nós que agradecemos, deputada. Parabéns. Bem, próximo da pauta, o 3068, foi retirado a pedido do autor, do irmão do autor, não é, Luiz Paulo? Do irmão do autor, que pode se chamar de clone, ou clone. Anuncio projeto de lei número 57-2019 de autoria da deputada Marta Rocha, que assegura aos policiais civis e militares lotados nos órgãos internos de correição o direito de escolher sua próxima lotação. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade, de segurança pública e assuntos de polícia favorável com emenda. Relatores, deputados, Luiz Paulo e Rodrigo Amorim. em discussão, para discutir nossa autora, deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde a todos e todos. Rapidamente, esse projeto é fruto de um debate que se trava hoje nos órgãos correcionais no sentido de que é preciso que um servidor que atue na corrigidoria de polícia, seja da polícia militar ou da polícia civil ou de outro órgão que ao retornar para a instituição ele possa pelo menos escolher o local onde ele vai trabalhar. Porque do contrário, presidente, nós podemos acontecer como aconteceu comigo. Eu fui corregidora da polícia civil e na mudança do governo legítimo, escolhido pelo voto popular, eu retorno a outra unidade policial e vou tirar plantão. E poderia ter me deparado com alguma pessoa da qual eu pudesse ter analisado um procedimento disciplinar. Então, essa é uma demanda que surge exatamente dos policiais civis e militares que atuam na área correcional muito a partir da extinção da corrigidoria geral da polícia com a extinção da Secretaria de Segurança. Eu quero defender aqui a tese de que hoje é importante que as polícias sejam secretarias e que não estejam subordinadas a uma Secretaria de Segurança. Quero apenas fazer uma observação. No parecer da Comissão de Segurança, o projeto, quando fala, fala para policiais. E a Comissão de Segurança, ela dá um parecer reduzindo o tempo para a polícia militar. Então, os policiais civis poderão ter, se assim decidir essa casa, o direito de escolha no prazo de dois anos. E os policiais militares, de acordo com o entendimento da Comissão de Segurança, poderão só tê-lo por apenas um ano. Então, acho que isso cria uma diferença, uma desigualdade, mas acredito que o projeto volte para outra discussão e eu acredito que a CCJ possa analisar de uma forma mais cuidadosa essa diferença. Obrigada, sim. Obrigado, deputada Marta Rocha. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncie projeto de lei número 6061-2022 de autoria do deputado Chico Machado. que está errada a emenda aí. Que dia do SOP está errado. Escrito errado a emenda. Que institui tem alguma coisa aí diferente, não é? Um minuto, por favor. presidente. Bem, como o autor não está aqui, eu vou sugerir de retornar o projeto à comissão de redação para modificar a emenda ou algo assim. Já na CCJ alterou? Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, eu estou preocupado com o deputado Chico Machado. O senhor presidia a sessão, foi eleito, todos que votaram, votaram nele para função de corrigidor. Eu tenho a impressão que ele ficou tão assustado que não quer nos honrar mais com a sua presença física, só apenas remota. Em espírito e em verdade. Presidente, gostaria de chamar os trabalhos à ordem e pela Comissão de Constituição e Justiça, a pedido do autor Jari, o segundo projeto. Houve quatro emendas que estão sendo acatadas acatadas pela CCJ. Então gostaríamos de chamar os trabalhos à ordem. Não, mas teve uma emenda nova aqui de diversos colegas. Teve emenda nova? Teve. Ficou uma emenda pendente. Luiz Paulo abriu mão de duas. É. Isso. Foi isso. É. Então tem emenda pendente? Tem, tem. Por isso que eu pedi para retornar à comissão, na semana que vem a gente traz e finaliza. Obrigado, presidente. Presidente, pela... Deputado Luiz Paulo, por favor. Olha só, para que não pare em nenhuma confusão. Bom, o senhor botou em votação o PL do deputado Chico Machado, do Airsoft, está certo? A comissão de Constituição e Justiça, através da deputada Verônica Lima, deu parecer lá na CCJ, pela juridicidade e fez três emendas modificativas, que, no nosso entendimento, acertou o projeto. Aí eu não estou entendendo por que vai retirar de pauta, a não ser que o deputado Chico Machado, por telepatia... Está alterado. O senhor pode ler a primeira emenda? É porque, para nós, aqui, desde a publicação está dando... É institui, está faltando uma palavra aqui para nós. De autoria do deputado Chico Machado, que dia do Airsoft. É aí que eu estou fazendo a ponderação. A emenda ficou... Marquinho, por favor. A emenda ficou assim. Altera a Lei 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o dia do Airsoft. O artigo 1º diz, fica incluído no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do Airsoft, que será comemorado anualmente no dia 1º de novembro. Ok. Vamos colocar em votação e depois a comissão, na redação do vencido, corrige. Então, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação as emendas da CCJ. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda. Esqueci. Anuncio. Projeto de Lei nº 121 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o dia estadual do magistrado. Aparecida com a Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade, relatora deputada Verônica Lima. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Deputado Samuel Malafaia. Acho muito oportuna essa lei. Parabenizar o autor, Márcio Canella, e feliz porque na minha família, a minha mãe, foi toda a vida dela e está sendo ainda professora e também algumas pessoas que eu tenho na família e quero parabenizar porque merecem essa homenagem, a homenagem justa, pelo trabalho que é eficiente, trabalho de educação que é prestado por essas pessoas, esses professores. Eu entendi magistério. Então, me perdoe, só não falha quem não faz. Então, é magistrado que eu sei que são os juízes, não é isso? Os que fazem as leis. E eu li rápido e entendi magistério. Meu Deus, estou ficando velho mesmo. Mas você me perdoe a falha. Se você não quiser errar, não faça nada, você não vai errar. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Então, em votação, em votação, senhores que a prova permaneça como estão, aprovada em primeira, retorna em segunda. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa número 19 de 23, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a reforma do CIEP Brizolão 087 Clementina de Jesus, localizado no município de Duque de Caxias, pareceres da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Autor, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, parecer da comissão de indicação legislativa. Senhores que a prova permaneça como estão, aprovado, retorna o autor para a elaboração da indicação simples. Anuncio, indicação legislativa número 25 de 23, de autoria do deputado Elton Cristo, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a construção de uma praça na rua 15 de novembro, sem número, Austin, Nova Iguaçu, clube ferroviário de Austin, pareceres da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, sem a discussão, em votação, parecer da comissão de indicação legislativa. Senhores que a prova permaneça como estão, aprovado, retorna o autor para a elaboração da indicação simples. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 723, de autoria da deputada Índia Armelal. Senhores que a prova permaneça como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 6.001, 1.506, de 22, de autoria do deputado Daniel Liberon. Senhores que a prova permaneça como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 5.938, de 22, do deputado Daniel Liberon. Senhores que a prova permaneça como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 5.529, de 22, do deputado Daniel Liberon. Senhores que a prova permaneça como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3.126, de 20, de autoria do deputado Daniel Liberon. Senhores que a prova permaneça como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 256, de 23, de autoria, deputada Dani Balbo. Senhores que a prova permaneça como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 255, de 2023, deputada Dani Balbo. Senhores que a prova permaneça como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 6.1, de 22, da deputada Renata Souza. Senhores que a prova permaneça como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei, 1649 de 2019, de autoria da deputada Renata Souza. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 312 de 2019, de autoria da deputada Renata Souza. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 283 de 2020, do deputado Luiz Paulo. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5.520 de 2020, do deputado Sérgio Fernandes. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 3859 de 2018, da deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. há sobre a mesa, requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 290, de 23, da deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 5341, de 22, da deputada Marta Rocha. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na hora do dia. Pela ordem, senhora presidente. Antes, porém, pela ordem, a deputada Renata Souza, ou, posterior, o deputado Ottoni de Paula Pai. Obrigado. Mais conhecido como Paizinho. Senhora presidenta, superimportante dizer aqui da felicidade, da alegria e da vitória no dia de hoje com a gigantesca vitória para o setor artístico, justamente quando a gente tem a lei emergencial Paulo Gustavo injetando, na forma descentralizada, 3,8 bilhões, sendo 2,7 bilhões para o audiovisual e mais de um bilhão destinado a outras linguagens artísticas. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma vitória. E hoje, o presidente Lula e a ministra Margarete Menezes, em Salvador, assinará e regulamentará essa lei. Então, eu não tenho dúvida, senhora presidenta, quando a gente fala de cultura, acesso aos bens culturais, seja ao teatro, ao audiovisual, às todas as expressões artísticas, à música, enfim, há elementos que fazem com que a gente alimente a nossa alma, a gente precisa olhar para esses trabalhadores, essas trabalhadores, fazedores de cultura no nosso Estado, no nosso Brasil, que no último governo foram hostilizados, foram vilipendiados, foram massacrados diante do desinvestimento na cultura do nosso país. Então, hoje é um dia de vitória, é um dia de comemoração e, mais que isso, senhora presidenta, é um dia em que a cultura retornou a ter voz e vez no nosso país. Então, quero deixar aqui o meu abraço à Associação dos Produtores de Teatro, meu abraço ao querido Barata, que trouxe também toda a possibilidade de reivindicar, junto aos artistas, a possibilidade da aprovação da Lei Emergencial Paulo Gustavo. Então, hoje é um dia de celebração. Viva a cultura, viva a possibilidade de existência, Paulo Gustavo presente, viva a possibilidade de existência, viva a possibilidade de ter a cultura respirando, porque o último governo asfixiou todas as formas de expressão artística no nosso país. Viva Paulo Gustavo, viva Aldir Blanc, viva a todos aqueles e aquelas que defendem a cultura com forma de expressão e superação das desigualdades sociais. Muito obrigada, presidenta. Mas que surpresa, presidente. A surpresa é minha. É um prazer, nobre deputado. É apenas duas comunicações que quero fazer. A primeira é o registro. Eu sou deputado nessa casa do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, um partido com história nacional, da vanguarda da luta na democracia. E eu quero comunicar aos nossos pares e àqueles que estão nos assistindo, que o MDB tem um novo presidente estadual. É o nosso companheiro de grandes lutas democráticas nesse Estado. O Austin Reyes, que está oferecendo a sua experiência, a sua liderança política, de grande expressão do nosso Estado. acaba de assumir a presidência do MDB estadual e eu quero parabenizar ao Austin Reyes, bem como todo o quadro do MDB estadual, por ele ter assumido a presidência do nosso MDB no Estado e só vem valorizar o nosso partido aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns ao Austin Reyes na sua experiência como vereador, deputado, prefeito. Agora, a outra comunicação... Presidente, eu gostaria de chamar... Vamos fazer uma dupla aqui. Vem cá, deputado. Antes, porém, uma comunicação da Secretaria de Esporte, a SUDERG, a Vice-Presidência de Saúde, PCD, tem o prazer de convidar os deputados para a Paralimpíadas Escolares. Será neste sábado, infelizmente, é quase no horário do nosso jogo lá, né? Às oito horas, entrega de medalhas e às onze horas, no Cefã, aqui na Avenida Brasil. Deputado Tande Vieira, cadê ele? Já está aí? Vai ali, vamos fazer uma dupla aqui. Eu quero parabenizar. Eu não sou titular da comissão que hoje fez uma excelente apresentação nesta casa, um excelente trabalho no combate à pirataria da água. Denúncias que estão sendo feitas aqui no Estado do Rio de Janeiro. Fala aí, Tande. Parabéns pela grande audiência. Obrigado, deputado Otônio. Hoje foi realizada uma audiência conjunta das comissões de saúde combate à pirataria, defesa do consumidor e segurança pública para tratar da adulteração da água mineral vendida em garrafinhas de plástico nas ruas da cidade do Rio de Janeiro e em todo o Estado. O estudo da UERJ descobriu que grande parte da água vendida nas ruas hoje é adulterada, é falsificada, é fraudada. E a audiência hoje, com a presença de representantes da Delegacia do Consumidor, da Secretaria de Fazenda, Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, tentou encontrar algumas medidas para diminuir o risco que essa fraude continue acontecendo e causando tantos males para a saúde pública do nosso Estado. Parabéns para o deputado Otônio que participou, teve uma presença brilhante hoje na audiência, deputado Filipe Pubel também, deputada Marta Rocha, e dizer que as comissões agora devem se reunir para determinar quais as ações que a gente pode tomar para ajudar a área de segurança pública no enfrentamento dessa questão. Obrigado. Parabéns, deputado Pubel. Presidente, fazendo um adendo aqui às palavras do deputado Tande, do deputado Otônio de Paula, a audiência pública hoje de suma importância, visto que trata-se de crime contra a saúde pública. O professor da UERJ, através dos seus estudos, Tande, colheu 30 amostras compradas em diversos pontos diferentes do nosso Estado e dessas 30 amostras de águas, 28 contaminadas. tais quais com coliformes fecais. Isso é inadmissível, água sendo pirateada para chegar ao consumo da população do Estado do Rio de Janeiro. A audiência pública hoje, em conjunto com a Comissão de Segurança, com a Comissão de Saúde, Defesa do Consumidor e Combate à Pirataria, visa apresentar ideias, projetos, para combater essa prática no Estado do Rio de Janeiro. Escutamos também do professor que alguns comerciantes são obrigados a comprar água de um só fornecedor, ou seja, trata-se de milícia da água no Estado do Rio de Janeiro. A milícia hoje ficou empreendedora, deputado Luiz Paulo. Está ramificando para poder suprir a sua necessidade. Enquanto parlamentar, enquanto presidente da Comissão de Combate e a Pirataria, junto às demais comissões, ao presidente Tandes da Comissão de Saúde, ao deputado Ottoni, ao deputado Della Arolla que participou, nós vamos estar apresentando soluções para que essa prática não continue causando dano à população. Porque a partir do momento que você para, passa por um lugar, consome uma água contaminada, com certeza esse dano vai vir mais na frente. Então, presidente, audiência de suma importância e que nós vamos desencadear operações, fiscalizações. Muito obrigado, parabéns aos deputados que participaram. Passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de dez minutos. Sr. Presidente do expediente final, deputado Valda Seasa, deputado Valdeci da Saúde, deputado Valdeci da Saúde, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial e de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerte, senhora intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. queria chamar a atenção da deputada Hélida, professora e militante que é, dublê de professor como deputada, deputado Sérgio Fernandes, que dedica parte do seu mandato à questão da educação, deputado Iuri, que também tem fortes ligações com o magistério, e não estou se nominando um a um, se estivesse aqui o Flávio Serafini, também estaria me dirigindo a ele, e tantos outros, que entendem que educação é a política básica, política básica para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Ainda há pouco o cumprimentei, estava aqui, mas agora não estou vendo, o deputado que já tem professor no nome, professor Josemar. Dito isso, senhora presidente, que a matéria mais relevante que pode chegar na casa nos próximos dias, como tem sido anunciado no jornal, é o Estado adotar o piso nacional do magistério. O governador anunciou que manda essa mensagem. E o que eu estou dizendo, deputado Sérgio Fernandes? O piso estadual do magistério hoje é R$ 2.251,09. Não se assuste, professor Ottoni, sou ministra, cursos sobre o Evangelho, então é professor também. R$ 2.251,09. Esse é o piso do magistério do Estado hoje. O piso nacional, que tem que ser adotado em todas as unidades federativas, é R$ 4.420,00. Como estudei matemática, e também já dei aula de matemática, se eu dividir R$ 4.420,00 por R$ 2.251,09, isso simboliza que o piso hoje do Estado está defasado, professor Josemar, de 96,35% em relação ao piso nacional. E o que pretende, pelo menos, é matéria jornalística, a proposta que virá para casa do governador, que todos os índices das nove possibilidades que existem, que percebem menos que o piso, ganharão o piso. Mas os mais diversos professores, de 40 horas, de 20 horas, enfim, que ganhem já acima do piso, não terão recomposição nenhuma. O CEP é o sindicato que há décadas luta pelo magistério e pela educação como um todo do nosso Estado do Rio de Janeiro. E, para que não paire dúvidas, eu li no site do CEP, não recebi nenhuma correspondência especial, não, está lá no site do CEP, eles fizeram publicar a seguinte nota, em reunião, quem está falando é o CEP, eu estou lendo, em reunião com a secretária estadual de Educação, Roberta Pontes e representantes da Casa Civil, nesta quarta-feira, a 10, o governador apresentou ao CEP sua proposta de incorporar o piso nacional do magistério. No entanto, a proposta do governo não é uma incorporação do piso a todas as carreiras, e sim um reajuste dos salários que estão abaixo do piso. Segundo a Seduq, diz o CEP, segundo a Seduq, 33% dos aposentados e 42% dos funcionários ativos recebem abaixo do piso. Comentário meu. Então, a proposta que o governador mandou para o CEP, atende 33% dos inativos, dos aposentados, e 42% dos ativos. Com isso, volto ao CEP, quem ganha acima do piso não receberá nenhum reajuste. No entendimento do CEP, tal proposta poderá destruir o plano de carreira e achatar o salário, pois a proposta não leva em conta a carreira do profissional e bagunça o plano de carreira atual tão duramente conquistado. A proposta, além de ser ilegal, é um ataque ao plano de carreira dos profissionais da educação. a SEDUC alega que o plano está, entre aspas, judicializado e que o governo não poderia implementar o piso em sua totalidade para todos os níveis. Deixa eu só ler a nota e abro para a V. Exª. O CEP rebateu que não é o plano de carreira que está sendo judicializado, e sim o marco temporal da dívida do Estado, junto ao ajuste fiscal acordado com o governo federal que impacta a receita do governo. Comentário meu. Este tema tem falado sobre isso dia sim, outro também. O governo afirmou que, entre aspas, o possível é isso para colocar todos dentro do plano e cumprir a lei. Afirmou também que os estudos para implementar o plano de carreira em sua totalidade continuam, entre aspas, mas que existe a necessidade da complementação e apoio do governo federal e que existiria, inclusive, um projeto de lei no Congresso que criaria o piso nacional dos funcionários administrativos. Fecha aspas. Assim, o reajuste só irá atingir uma parte dos professores e professoras, o que fará que, na prática, os salários dos níveis de carreira de um e seis, fiquem muito próximos, afetando o próprio plano de carreira. Além disso, os funcionários não foram atingidos pelo reajuste. E aí o CEP está convocando para um ato e aí não cabe aqui a leitura porque é a convocação do CEP e não a minha. Eu estou... É o que fiz questão de ler, deputado Sérgio, a interpretação que deu ao CEP a proposta. Mas, como está havendo o diálogo, pode ser que se avance alguma coisa. Então, antes de eu continuar, dou a parte à Vossa Excelência. Obrigado, deputado Luiz Paulo. A sua colocação e a leitura da nota do CEP são extremamente pertinentes. Eu queria acrescentar aqui que a categoria de profissionais do magistério é uma só. A carreira, quando é estipulada no plano de cargos e salários que foi instituída através da lei 1614 de 1990, ela estabelece dentro da categoria de professores nove níveis. E é importante destacar que no artigo 36 diz que entre esses níveis, que são a progressão da carreira desses profissionais do magistério, deve ocorrer um intertício de 12%. Ora, quando você implementa o piso que é a base e deveria ser para todos, porém apenas para um determinado grupo, você achata esse plano e não vai cumprir se essa proposta for de fato concretizada, o que está previsto no plano de cargos e salários que é a lei vigente no momento atual. E a lei vigente do momento atual, ela é muito clara, que deve ter um intertício, uma diferença de 12% entre os nove níveis. Logo, se você reajusta, se você implementa um novo piso, você deve respeitar e aplicar esse intertício de 12% em todos os níveis, coisa que, ao que parece, até esse momento não será feita. Então, eu queria fazer essa colocação na Brilhante Fala, como sempre, de vossa excelência e, mais uma vez, feliz pela presença de defensores da educação nesse expediente final, defendendo o tema de tamanha importância e que a gente vem tratando aqui ao longo dessa legislatura nesse plenário. Obrigado. Obrigado pelo seu aparte, tão esclarecedor, deputado Sérgio Fernandes. Só lembrando, deputado professor José Mar, que o próprio CEP, depois da sua análise, ele coloca uma tabela onde ele define nessa tabela os cinco níveis de magistério que existem hoje. Professor e inspetor escolar de 25 horas, professor docente um de 30 horas, professor docente um de 40 horas, professor docente dois de 40 horas, professor docente dois de 22 horas. Então, todas as cargas horárias com as suas respectivas tabelas de vencimento, mas, nos moldes do piso atual, é expressa ali pelo CEP. e, em seguida, ele coloca a coluna da proposta do governo e, a posteriori, a coluna do que deveria ser, aplicando o piso para todas as referências, como bem disse aqui o deputado Sérgio Fernandes, de um a nove, com interstício de 12 pontos percentuais. e fiz questão, o senhor quer a parte, deputado? Por favor, deputado, professor José Amar. Obrigado pela parte, parabenizar o seu discurso, e, para completar, inclusive, essa tabela que o senhor está aqui apresentando, é visível o grau da distorção que é gerado através da proposta do governador, que, na verdade, a proposta do governador, ela não mexe com aqueles que estão há mais tempo, porque a mudança de nível, assim como o deputado Sérgio Fernandes colocou, ela acontece através da formação e do tempo que aquele professor tem. Só para dar um exemplo, no nível nove, que é o nível final de carreira, um professor que tenha 22 horas, professor 2 de 22 horas, ele vai ganhar, na proposta do governador, mantém-se o que é hoje, que é 2.786,83 centavos. Ou seja, um professor em final de carreira ganha dois salários mínimos para trabalhar, no caso aqui, um professor do primeiro segmento estaria ganhando esse salário, pouco mais do que dois salários mínimos. Esta é o que nós temos na realidade hoje, que o governador não mexe. porém, se fosse para ver a regra conforme é a realidade do piso nacional, esse mesmo professor, ou melhor, essa mesma professora também, visto que no primeiro segmento a sua maioria é formada por mulheres, ele teria que estar ganhando na casa de 6.019 mil reais. Ou seja, 6.019 reais seria a diferença. Ou seja, nós estamos falando de uma diferença de mais de 3 mil reais no salário dos profissionais, dos professores do nosso Estado, nesta situação específica. Existem outras que também são outras situações. Então, na verdade, meu decano, deputado Luiz Paulo, há uma certa desinformação, uma certa falta de compromisso com a verdade, quando o governador faz um anúncio desta forma, o que levou hoje a categoria a se reunir em Assembleia e está tirando os rumos do que fazer e provavelmente terá uma greve e eu vou falar disso na minha fala aqui no expediente final. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço a parte e concluindo, deputado professor José Mar, se a gente observar o professor docente 2, como fez vossa excelência, de 20 horas e os nove níveis de referência e o topo é o nível 9, nós vamos verificar que, nesse tipo de professor de 22 horas, somente os níveis 8 e 9 que terão um pequeno valor acima do novo piso. Porque todos os outros 7 ganharão exatamente igual. Evidentemente, o critério de avaliação de tempo e qualificação não está importando mais. Se a gente continuar a análise, aí vai aumentando. Aí, no professor docente 2 de 40 horas, ficam três categorias fora. E, quando vai chegando para o professor de 18 horas, fica praticamente todos muito abaixo do que deveria. Então, a gente espera que o plano ainda não chegou, que a mesa de negociação continue a ocorrer no executivo. e, se houver acordo ou não houver acordo, que vem uma mensagem. Vindo uma mensagem, um outro palco de negociações é o parlamento, através das discussões, das emendas, enfim, e de todos aqueles que querem ajustar melhor essa proposta, visando a justa remuneração do magistério. Vamos aqui aguardar e, quanto menor contradição vier, melhor. Então, senhor presidente, agradeço o senhor ter me permitido passar os dez minutos, porque, de outro lado, eu concedi uma série de aparte. Muito obrigado. o próximo orador escrito é a nobre deputada Érica Taquimoto, que dispõe de dez minutos. Obrigada, presidente. Boa tarde, nobres colegas, professores e professoras que ainda permanecem aqui no plenário. A nossa luta é uma luta muito difícil, muito complicada. Ontem, o governador Cláudio Castro anunciou o aumento do piso. A princípio, a gente pensou que fosse uma boa notícia, enfim, a lei sendo cumprida e a gente viu que o que parecia ser algo bom estava longe de ser bom para toda a categoria. Então, a proposta de pagamento do piso do magistério, a princípio, vem dividindo a categoria como muito bem explicada aqui, o deputado Luiz Paulo que me antecedeu e os apartes concedidos aos colegas professor Josemar e deputado Sérgio Fernandes que explicaram também muito bem e fere esses planos de cargos que foi uma conquista também da categoria fazendo uma estagnação da carreira. Eu gostaria de dizer que eu estive agora na Assembleia do CEP que está acontecendo neste momento com indicativo de greve para o dia 17 e também pedindo uma reivindicação é o concurso público para todos os cargos que não basta a gente sabe que dentro da educação para que uma escola funcione bem não depende só de professores e professoras mas a gente precisa de psicólogos a gente precisa de pedagogos de inspetores para que a escola funcione como um todo e nesse momento da conjuntura que a gente vem falando tanto de violência nas escolas a gente precisa que a escola funcione bem e não basta a gente colocar mais segurança isso é importante a ronda em volta da escola tudo isso é importante mas isso não vai resolver o problema o que resolve o problema é a gente ter condições de trabalho dentro das escolas o que nós não temos então esse piso a gente tem um piso nacional do magistério que é lei desde 2018 e tem a gente tem vários estados e municípios pelo Brasil que não cumpre o estado do Rio de Janeiro é um dos estados que não cumpre o piso então para se ter uma ideia em 2022 o piso nacional da categoria estava em 3.845 reais e 63 centavos esse era o piso em 2022 esse piso foi reajustado no governo Lula e colocou o piso nacional do magistério em 4.420 reais e 55 centavos e no estado do Rio de Janeiro um professor docente 2, 40 horas o piso é 2.251 reais e 11 centavos ou seja a gente tem o piso aqui no estado do Rio de Janeiro é 50% em torno de 50% do piso nacional isso é um desrespeito muito grande com a categoria uma falta de dar valor à educação a gente fala tanto em avançar em políticas públicas na qualidade do nosso estado como é que a gente vai avançar melhorar a sociedade se a gente não olha para os profissionais da educação então a proposta do governador Cláudio Castro fere os planos de carreira a gente tem aqui como foi já explicado pelo deputado que me antecedeu mas a gente tem aqui por exemplo que quem recebe abaixo do piso vai com uma com uma espécie de gratificação receber hoje o que está no piso só que é uma espécie de gratificação então isso não é uma incorporação do piso nacional ao piso ao nosso piso estadual então para que fosse para que a categoria se sentisse contemplada para que a lei fosse cumprida esse reajuste teria que vir em todos os níveis da carreira o que não acontece então essa diferença de nível de 12% entre um nível para o outro isso cai então a gente tem um achatamento das carreiras o nível 1 e o nível 6 eles estão ganhando praticamente a mesma coisa e esse plano de carreira o plano de cargos foi uma conquista da categoria e a gente sabe o quanto que o plano de carreira é importante a valorização do profissional isso é importante que cria metas que cria objetivos que cria autoconhecimento vontade de autocapacitação então tudo isso é importante e o quanto isso afeta a categoria então o que foi colocado pelo governo Cláudio Castro não contempla e por exemplo o triênio e o quinquênio que foram direitos conquistados também estão muito afetados com isso porque não vai em cima dessa gratificação essa gratificação esse aumento com muitas aspas que foi anunciado pelo governo Cláudio Castro então somente 42% dos profissionais são entre muitas aspas contemplados por esse aumento 33% dos aposentados então e um detalhe nenhum funcionário administrativo foi contemplado com esse com esse anúncio feito pelo governador Cláudio Castro então gostaria de dizer que a categoria não foi dividida a categoria segue muito unida a assembleia está lotada e desse lado aqui nós profissionais da educação estamos muito atentos muito desatentos nós não estamos ingênuos nessa luta essa luta vem de muito tempo e a gente está muito organizado e muito unido eu protocolei uma emenda no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para garantir que o piso seja a base salarial para toda a categoria e protocolei também uma uma indicação legislativa aqui que dispõe sobre a garantia do piso nacional do magistério no estado do Rio de Janeiro então finalizo aqui dizendo que a gente não vai conseguir avançar como sociedade se não valorizarmos os profissionais de educação a escola e dada a conjuntura que a gente vê hoje mais uma vez afirmamos a necessidade da valorização dos profissionais de educação e o meu mandato como professora que sou há quase 30 anos obviamente segue muito a disposição dessa categoria e dessa luta que foi a minha luta na minha vida inteira e agora como deputada estadual me coloca aqui à disposição de toda a categoria muito obrigado presidente próximo orador inscrito é o novo deputado professor Josimar que dispõe de 10 minutos obrigado presidente deputado Valdo Seaza eu vou na mesma linha que os deputados que me antecederam o deputado Luiz Paulo e a deputada Élica Takimoto hoje assim como a deputada da Élica Takimoto e a deputada Marina do MST estive na Assembleia dos Profissionais de Educação Assembleia esta que estava lotada como há muito tempo eu não vejo eu que sou funcionário administrativo ou melhor entrei há 29 anos atrás ontem competidor 29 anos atrás que eu entrei no serviço público com 18 anos como funcionário administrativo trabalhei em CIEPS e nesses anos todos depois virei professor fiz o concurso em 2010 entrei para a rede efetivamente então eu tenho 29 anos ali que atuo na educação estadual fora o período do que minha mãe que sempre foi servidora foi professora também também atuava eu costumo brincar inclusive que eu fiquei descoberto do IASERG por seis meses os seis meses que eu estive que demorei para entrar nos 18 anos como funcionário administrativo e vi uma assembleia lotada por que eu estou dizendo essa história porque o governador Cláudio Castro deputado Aélica Takimoto ele é o governador que longe de resolver o problema de apresentar uma proposta ele vai primeiro para a rede social para falar daquilo que ele nem apresentou e para enganar a população deputado Yuri enganar a população porque ele não apresentou proposta nenhuma e se for implementar aquilo que ele disse uma parcela grande da categoria ficaria de fora porque ele desrespeita um dos patamares fundamentais para o serviço público relacionado a educação que é o plano de cargos e salários e quando nós falamos de plano de cargos e salários nós temos que ter no magistério duas coisas primeiro o tempo de serviço que é algo que garante a progressão e a formação quando o governador faz esse engodo o governador que além de caloteiro está se tornando mentiroso e a gente chama de caloteiro porque ele não pagou a recomposição salarial ele ignora esse plano porque o que ele faz? ele pega e coloca coloca o piso da categoria que é pago de forma proporcional ele joga os que ganham menos até aquele patamar que é dito como piso e os demais níveis ele simplesmente ignora ou seja ele desconhece deputado Sérgio Fernandes que existe uma progressão que seja feita que é feita através do intertício de 12% entre os níveis joga para a opinião pública para confundir e no fundo no fundo no fundo mente jogou inclusive costumo dizer que a mentira tem perna curta ele jogou inclusive gasolina junto a categoria para incendiar uma greve que é o que precisa nesse momento falo isso não de fora não na condição de deputado porque se eu não estivesse aqui na condição de deputado eu estaria naquela assembleia votando por uma greve porque é isso que o estado hoje precisa e o respeito que os profissionais de educação precisam não dá governador para dizer e falar em nome de valorização da educação e de valorização dos profissionais se não é respeitado o plano de cargos e salário e se o piso nacional da educação também não é respeitado e quando se fala piso nós estamos falando de uma base então deveria-se ter o pagamento do piso para início de carreira e a partir daí progredir e não o contrário não fazer engodo não fazer engodo essa é uma questão que eu quero aqui dizer e fica muito nítido quando nós vamos observar os diversos níveis por exemplo um professor docente 2 de 22 horas que o professor docente 2 22 horas são ainda do primeiro segmento que atua do primeiro ao quinto ano nas poucas escolas que ainda tem essa referência um profissional em final de carreira no nível 9 receberia 2.786 reais e 83 centavos isso é o que é hoje que o governador também não muda e como deveria ser se o governador implementasse o piso nacional nesse setor iria para a casa de 6.019 e 19 reais e 56 centavos ou seja o caloteiro tira do salário das pessoas mais do que o dobro ou seja as pessoas hoje ganham 2.700 aproximadamente 2.786 quando deveriam estar ganhando em final de carreira 6 mil reais ou seja isso só para dar um exemplo se nós formos em outros terão exemplos também que mostram a manobra a falta de compromisso e a irresponsabilidade do governador do estado do Rio de Janeiro o senhor Cláudio Castro isso eu não estou nem falando dos funcionários administrativos daqueles que trabalham né no serviço da cozinha que trabalham na limpeza que trabalham como eu trabalhei antes de ser professor como inspetor e auxiliar de coordenação de turno que tem o piso abaixo do salário mínimo e que dependem de abono para chegar ao piso nacional do salário mínimo o que é uma vergonha total vergonha falta de compromisso com os servidores e com a educação por isso que toda audiência pública que está tendo aqui nessa casa em relação ao debater a violência nas escolas eu digo claramente abertamente que para nós debatermos a discussão da violência das escolas nós temos que valorizar os profissionais e temos que melhorar também as condições das escolas porque não adianta falar de catraca de falar de muitas coisas que estão relacionadas realmente a violência das escolas se as escolas estão sucateadas e os seus profissionais estão sendo não sendo atendidos e quando nós falamos aqui também de funcionários administrativos que estão ganhando abaixo do piso nacional e que não estão contemplados nessa proposta até tem uma falha da lei deveria também atender aos funcionários administrativos nós falamos de uma parte da educação que está completamente jogada então fica aqui deputada Élica Taquimoto deputado Sérgio Fernandes deputado aqui presente que esta proposta ou melhor esse discurso do governador porque a proposta só passa a ser proposta quando chega essa casa ela deixa de fora ou melhor deixa de fora praticamente todo mundo porque destrói o plano de cargos salários mas não mexe em nenhum valor com 52% 58% da categoria não é que 42% é atendido 42% da categoria vai ter algum tipo de abono para ser atingido na questão do piso mas não quer dizer que está sendo atendido completamente porque a perspectiva de progressão funcional ela é desmontada quero terminar meu discurso deputados e deputadas aqui presentes dizendo que o meu mandato que a nossa militância é solidária a luta dos profissionais de educação e que se tiver uma greve nossa posição é de apoio a esses profissionais quero dizer isso na condição inclusive de profissional de educação nós não gostaríamos de estar numa situação aonde nós tivéssemos que paralisar as nossas atividades para ter o nosso salário pago mas nós precisamos garantir que a educação tenha o seu respeito respeito aos profissionais de educação é respeitar a educação no seu conjunto que é debater um projeto de educação olhe como estão os funcionários administrativos olhe como estão os professores olhe como está a estrutura das escolas e olhe a perspectiva político-pedagógica dessas escolas é esse conjunto que faz com que a gente tenha uma educação de qualidade não basta fazer discurso educação é também prática e valorização dos seus profissionais muito obrigado presidente próximo orador inscrito é o nobre deputado Sérgio Fernandes que dispõe de 10 minutos boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj nobre deputado e presidente do expediente final deputado Val Seaza o que me traz esse expediente final é o mesmo motivo que trouxe os colegas deputados que me antecederam subo aqui nessa tribuna indignado decepcionado entristecido muitos acompanham a nossa luta pela implementação do piso nacional do magistério no estado no estado do Rio de Janeiro é uma luta que não é de hoje é um debate que não é recente e ao longo de toda essa trajetória de debates de lutas jamais jamais propusemos e discutimos que essa implementação fosse feita de forma a segmentar a categoria a dividir a categoria a gente sabe das dificuldades financeiras do estado a gente compreende o regime e o momento de recuperação fiscal do estado mas a gente precisa e entendia que a implementação do piso nacional do magistério era o cumprimento de uma lei e medida de justiça e valorização profissional dois profissionais de educação em especial dos profissionais do magistério o dia de ontem inclusive eu enquanto parlamentar que luto incansavelmente por essa pauta fomos do céu ao inferno em menos de uma hora um anúncio de tamanha importância e relevância para o magistério estadual foi feito pelo governo através do twitter onde é afirmado que nenhum professor do estado do rio de janeiro ficará fora do piso nacional nenhum professor do estado do rio de janeiro ficará fora do piso nacional isso num primeiro momento nos encheu de alegria nos deixou entusiasmados e felizes porém em muito pouco tempo digo aqui novamente não só eu como toda categoria de profissionais do magistério ficamos entristecidos e decepcionados e não acreditando nas informações um tanto quanto desencontradas mas ao mesmo tempo com algum fundamento de tabelas que circulavam pelas redes sociais e pelos grupos de whatsapp onde a proposta apresentada era muito clara em só atender um determinado grupo de só atender determinados níveis ora a categoria do magistério o grupo de profissionais que compõe o magistério da rede estadual ele é um só professor é uno não podemos aceitar dividir essa categoria e não irá dividir essa categoria mas essa proposta afronta afronta porque atende a 42% dos ativos em início de carreira e não contempla justamente aqueles profissionais dos níveis mais avançados que já percorreram uma longa estrada na educação do estado do Rio de Janeiro falo aqui de profissionais de 20 25 30 anos dedicados em sala de aula a ensinar os nossos alunos a permitir o ganho de conhecimento e a transformar a vida e a trajetória dos nossos adolescentes esses profissionais que almejavam um final de carreira mais justo um final de carreira mais digno estão de fora não foram contemplados e mais na proposta dita se que há uma perspectiva para esses profissionais e esses profissionais dedicados empenhados com a educação do nosso estado que tem a sua carreira professor Josemar pautadas num plano de cargos e salários ficam completamente sem entender os números apresentados naquela planilha como pode com todo o respeito mas um profissional de educação que inicia sua trajetória no estado com um péssimo salário mas inicia essa trajetória de repente ter o seu salário equiparado a um profissional de 20 anos dedicados ao estado um completo absurdo absurdo esse que não encontra amparo legal é importante destacar que eventual estudo eventual discussão de melhoria e mudança na carreira do magistério ela ainda está no âmbito da discussão o que vale hoje aqui é a lei é a lei que institui o plano de cargos e salário e essa lei no seu artigo 36 ela é muito clara e para qualquer entendedor fica óbvio quando se estabelece que entre os níveis da carreira não níveis da categoria porque a categoria é uma só é a categoria do professor estamos falando de níveis de carreira deve haver o intertício de 12% uma diferença de valores de 12% ora quando se anuncia quando se afirma a implementação de um piso piso é justamente a base do plano de cargos e salários a gente não pode entender que esse novo piso altera o plano de cargos e salários que pressupõe 12% de intertício entre os níveis uma completa confusão um completo desrespeito a legislação em vigor que é o plano de cargos e salários dos profissionais de educação e um engessamento que nos leva aqui a perguntar o que será feito e deputado Yuri nós temos aqui falado e os deputados que me antecedeu também falou e afirmaram e eu entendo que é extremamente importante o envio dessa proposta para essa casa legislativa para que a gente possa debater para que a gente possa defender mas ao mesmo tempo no mesmo anúncio feito no twitter o governo garante o pagamento já na folha de maio que será pago em junho ora como pagar essa proposta que foi apresentada se nenhuma mensagem foi enviada para a assembleia se qualquer decreto portaria ofício foi publicado em diário oficial aonde está a legalidade desse ato de implementação do piso e isso me preocupa muito nesse primeiro momento o que nós temos é uma afirmativa via twitter oficial de implementação do piso afirmando que nenhum professor ficará de fora acredito que teremos uma longa jornada de discussão uma longa jornada de debate e eu não tenho dúvida que todos os parlamentares dessa casa estarão imbuídos nesse debate porque ninguém aqui quer profissional de educação desmotivado profissional de educação desvalorizado todo mundo quer as nossas escolas funcionando na sua plenitude eu tenho certeza que esse parlamento vai ter esse compromisso de debater e discutir um piso para todos um piso que trate uma categoria de maneira isonômica e é isso que nós buscamos a igualdade nesse tratamento isso deve ser e tem que ser e será inegociável a gente não pode separar um grupo em detrimento de outro é o todo é a categoria é o piso é a base aonde nasce as progressões da carreira estabelecidas no plano então as informações ainda estão muito desencontradas mas o medo e a apreensão permanecem infelizmente o dia de ontem foi um dia de num primeiro momento alegria mas que em pouco tempo se transformou numa grande tristeza porque as informações se desencontraram e o que era bom ficou pior do que estava se antes estava ruim parece que ficou pior do que estava porque desarrumou tudo e a gente precisa permanecer mobilizado permanecer com o debate buscar o diálogo seguir na luta para que o piso nacional do magistério seja implementado da forma que ele deve ser na base do plano de cargos e salários de todos os profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro para todos e disso nós não vamos abrir mão piso nacional do magistério é para todos e a gente vai seguir mobilizado e lutando porque eu tenho certeza que só assim a vitória de todos virá porque isso é medida de justiça de igualdade e de isonomia e faço uma parte agora ao novo deputado Yuri Moura muito obrigado deputado Sérgio Fernandes quero anunciar na sua fala que o sindicato estadual dos profissionais de educação acabou de decidir pela greve então é piso ou greve ou o governador cumpre a lei e garante o piso nacional do magistério como a lei obriga não ferindo o PCCS o plano de cargos e carreiras e salários não achatando os profissionais os professores não ignorando os profissionais administrativos ou a greve continuará o sindicato acaba de aprovar com mil mil filiados credenciados em plenária a greve a educação está em greve muito obrigado deputado Yuri por trazer essa informação o professor José Mar já vinha nessa narrativa dessa plenária eu estava aqui justamente informando a importância dessa mobilização a gente entende que a greve nesse momento se faz importante por conta da segregação que acabou causando numa categoria que não está segregada o anúncio muitas das vezes pode ter tido professor José Mar esse objetivo mas essa unidade dos professores que é uma categoria una ela se mostra intacta e eu tenho certeza que nós aqui do parlamento vamos seguir mobilizados e empenhados para que o piso nacional do magistério seja de fato e imediatamente implementado da forma que deve ser para todos professor José Mar uma parte primeiro parabenizar o seu discurso e a sua observação é concreta e correta há uma perspectiva de tentar dividir a categoria quando pega alguns e faz um suposto abono que não dá nem para dizer que é um reajuste e também se cria uma medida que a médio prazo tenta impedir o reajuste salarial então quero salientar que é muito importante a sua observação nesse sentido e com a argumentação com a informação que o deputado Yuri trouxe criou-se um impasse gerado por uma perspectiva irresponsável não verdadeira que vem do governador mais uma vez parabéns aí pela sua fala e estaremos juntos na luta com os profissionais de educação obrigado professor José Mar e agora já encerrando essa nossa fala sobre o piso nacional do magistério é muito importante também deixar registrado aqui que essa discussão do piso está aqui no calor do momento mas é fundamental a gente seguir focado e determinado na ampla valorização dos profissionais de educação o piso nacional do magistério é tratado e estabelecido por uma lei federal que determina aquele grupamento de profissionais de professores que compreendem o magistério público mas é importante lembrar dos inspetores de alunos dos profissionais administrativos dos serventes daqueles que também contribuem e muito para o ambiente escolar e são na sua essência profissionais de educação porque para mim passou do portão da escola e está trabalhando é profissional de educação deve ser valorizado e tem que ser respeitado e a gente vai seguir lutando pelo piso e pela valorização de todas as categorias que compõem a educação do estado do Rio de Janeiro presidente muito obrigado o próximo orador escrito é o nobre deputado Tiago Galhaço que dispõe de 10 minutos boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos presentes boa tarde presidente Val uma honra aqui ter você presidindo essa sessão que eu venho aqui para na semana que eu fui denunciado pelo Ministério Público Federal Procuradoria Regional Eleitoral a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro por sua Procuradoria Regional Eleitoral resumindo eles me denunciaram porque falaram que por suposto crime de transfobia que eu tinha feito com a deputada Dani Balbi deputada da qual tenho o maior respeito jamais fiz algum tipo de grosseria com ela ou discriminação e ela sabe muito bem disso e quando eu me referi ao termo do cão catraz que ficou até popular não era ofendendo a deputada obviamente quem viu o meu discurso sabe que eu não ofendi a deputada muito pelo contrário da pessoa estar endemoniada para agredir uma mulher dentro de um banheiro feminino sendo que era um homem barbudo o verdadeiro cão catraz então chega a ser assim não sei nem explicar o que eu vou falar para o cara não era deputada o cão catraz é o cara de barba que invade um banheiro feminino e vai lá e bate na mulher imagina só você está com seu filho presidente Valdeci imagina você está lá e aí chega um cara de barba na sua filha perdão você tem a filha você gostaria de um barbudo no banheiro com ela alguém gostaria aí levante o dedo então ninguém gostaria então isso era o cão catraz então se eu tenho uma filha e faz isso com o meu filho com a minha filha óbvio que isso é um motivo para arrumar uma briga e hoje eu estive recebendo muito apoio da comunidade gay e de direita que é difícil ser gay e de direita é difícil complicado para caramba ser gay e de direita tem um cara está rindo tem um monte aqui estou brincando mas vamos lá deixa eu te falar tem um cara que é o gay sonaro e ele fica orgulhoso de ser chamado gay sonaro ele fala comigo não tem isso não sou mesmo sou gay sonaro mesmo queria muito agradecer a presença dele aqui inclusive o Luiz Luiz Soares nome de craque e ele me deu essa camisa aqui essa camisa aqui do Bolsonaro então eu queria mandar um abraço para todos os gays de direita sintam-se representados aqui eu não tenho nem palavras porque é cada piada que fazem com eles o presidente chamam ele de falar assim e inseticida está dando inseticida para a barata você está defendendo inseticida tem que defender a barata chama o cara de inseticida chama o gay sonaro de inseticida e o cara que está ali defendendo e eu desafio eu vou te falar eu desafio qualquer deputado qualquer um que está aqui sair pegar essa camisa aqui do presidente dos gays de direita eu desafio qualquer um aí no show da Anitta com essa camisa no show da Preta Gil com essa camisa eu quero ver se não vai ter uma violência ou então numa manifestação de esquerda já que eles pregam a paz pega essa camisa aqui e vai lá faz assim Bolsonaro vai lá vou nem falar da confusão que ia dar então eu fico muito confortável quero deixar claro aqui volto a repetir o respeito que eu tenho pela deputada Dani nenhum momento eu a ofendi e estou aqui para defender uma bandeira difícil que são os gays de direita estamos juntos conta com meu apoio presidente presidente só para encerrar um forte abraço e vou pegar você na pelada que vai ter dos deputados que eu estou sabendo abraço a todos da casa fiquem com Deus bom final de semana próximo orador escrito é o nobre deputado Yuri que dispõe de 10 minutos boa tarde a todos e todas que nos acompanham pela TV Alerj quero valorizar as falas aqui dos deputados e deputadas que me antecederam e que falaram da importância da luta do dia de hoje então parabenizo o combativo sindicato estadual dos profissionais de educação o CEP que hoje reuniu mais de mil profissionais em plenária e definiu pela greve definiu pela greve porque o governador Cláudio Castro não quer cumprir o piso nacional do magistério porque o governo do estado não quer reconhecer a importância e os direitos dos profissionais de educação administrativos porque mais uma vez uma promessa eleitoral foi feita e não foi cumprida na administração do estado do Rio de Janeiro nós começamos o dia de hoje dizendo é piso ou greve e já que o governador não cumpriu vai ter greve vai ter greve e todo o povo fluminense o povo das cidades do Rio de Janeiro você que é pai você que é mãe que tem filho e filha na rede de ensino estadual precisa estar ao lado desses profissionais de educação é um absurdo um estado como o nosso um dos estados mais importantes dessa federação um dos estados mais ricos desse país ter um dos piores salários aos professores e professoras por mais uma vez o governo fazer uma manobra para não cumprir um direito de trabalhadores e trabalhadoras manobra que fez para não pagar a gratificação do risco da atividade militar aos policiais veteranos às viúvas às pensionistas manobra que fez ao não cumprir a recomposição salarial não pagou esse ano os 6,5% manobra que fez e ignora há cinco anos o piso salarial regional prejudicando dois milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão com perdas salariais que chegam a 40% no estado do Rio de Janeiro e manobra que faz agora para não cumprir o piso nacional do magistério envergonhando o povo do Rio de Janeiro perante todo o Brasil o que foi apresentado pelas redes sociais porque do ponto de vista oficial e público nada foi apresentado ainda não é uma proposta de lei do piso é uma proposta de lei do teto do magistério porque achata a carreira ignora o plano de carros carreiras e salários divide os profissionais de educação e prejudica o direito deles poderem viver em dignidade tem professor e professora meus colegas de formação contando moeda para fechar o mês a crise que o estado do Rio de Janeiro está colocada tem as digitais do governador e agora ele cobra a conta de quem trabalha pelo nosso estado ofendendo desrespeitando enganando os professores e professoras e os nossos profissionais de educação o governador Cláudio Castro meu companheiro professor José Mar está se colocando como inimigo dos servidores públicos desse estado está se colocando como perseguidor da classe trabalhadora do estado do Rio de Janeiro por esse bando de coisas que eu coloquei aqui por essas promessas não cumpridas por essa falta de diálogo pelo debate atravessado por querer impor na marra na força prejuízos aos nossos trabalhadores e trabalhadoras então quero me colocar aqui na defesa do princípio da isenomia na defesa do princípio da integralidade na defesa das carreiras públicas na defesa dos servidores estaduais todos e na defesa dos nossos professores e professoras dos nossos profissionais não docentes que estão em greve agora contem com os nossos mandatos combativos contem com os nossos mandatos em defesa da carreira pública contem com os nossos mandatos em defesa da educação e quando chegar esse projeto aqui eu tenho certeza que o conjunto de deputados e deputadas dessa casa não vão aceitar a lei do teto do magistério e vão brigar pela execução da dignidade do direito do piso do magistério sem acabar com as nossas carreiras dos profissionais de educação a gente vai emendar a gente vai discutir nós vamos chamar os sindicatos nós vamos mobilizar nós estamos lado a lado dos profissionais de educação que de forma corajosa definiram essa greve e eu digo se chegar o texto que estão dizendo que vai chegar aqui da forma que está nem na justiça o governador ganha nem na justiça é mais um desrespeito com os nossos profissionais e eu repito parabéns ao CEP parabéns pela mobilização parabéns pela greve e contem com o nosso mandato popular na defesa do piso nacional do magistério na defesa de todos os profissionais não docentes administrativos porque somos todos educadores e educadoras e aí senhor presidente aproveito para reforçar o que disse recebi hoje representantes da nova central sindical recebi representantes de federações de sindicatos de diversas categorias professor Josemar reivindicando as suas pautas preocupados com o futuro do estado do Rio de Janeiro porque a gente sabe que a corda sempre estoura para o lado mais fraco e infelizmente hoje o lado mais fraco somos nós a classe trabalhadora aqueles que sofrem com a desigualdade aqueles que sofrem com o disparate que é ter um salário desvalorizado na hora de fazer a compra de mês com o disparate que é pagar a passagem de ônibus que pagam nas nossas cidades a tarifa da água a tarifa da luz que é a vergonha da Enel e da Light e não conseguem ver o seu salário da conta das necessidades dos seus filhos e filhas então a classe trabalhadora está se reorganizando e hoje recebi o movimento sindical e me comprometi não só com a pauta que trouxeram os rodoviários os trabalhadores da alimentação os vigilantes mas também de encorpar a luta que já acontece nessa casa com deputados combatentes pelo piso regional salarial o piso salarial regional precisa ser cumprido é um absurdo nas negociações dos sindicatos o patronato financiado pela FIRJAN financiado pelos sindicatos patronais simplesmente fazerem de tudo para não garantir um salário digno eles tentam achatar a negociação porque o nosso piso salarial regional está atrasado e você trabalhador e trabalhadora tem que entender que esse congelamento que foi feito no piso há quase cinco anos ele causa para você um prejuízo perto de 500 reais por mês porque está defasado nobre deputado Marcos Vinícius há cinco anos e acumula 40% de perda isso quer dizer que um trabalhador que recebe 1.200 reais deveria estar recebendo quase 1.700 1.800 reais e aí na hora de negociar com os patrões os sindicatos são obrigados a ouvir não nós vamos pagar pelo salário mínimo porque o piso salarial regional está congelado e aí não consegue negociar fica dependendo de alguns benefícios cesta básica vale alimentação que alguns patrões tratam como favor porque enquanto isso congelam os salários de quase 2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras então movimento sindical trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado contem também com o nosso mandato popular para que a gente possa junto dos deputados e deputadas que estão fazendo essa discussão poder garantir e pedir e obrigar e cobrar que o governador também mande para essa casa um projeto de lei atualizando o piso salarial regional o governo do estado tem que olhar para os trabalhadores Josemar o governo do estado tem que valorizar seus trabalhadores professor Josemar o governo do estado precisa garantir os nossos direitos lhe concedo uma parte é rápido e breve o governador ele não cumpre e não faz o dever de casa nós temos servidores que ganham abaixo do salário mínimo então ele não tem condições de fazer um debate mais profundo porque ele não cumpre aquilo que deveria logo sendo entre aspas coerente ele faz o que faz com o salário mínimo regional é um absurdo não é um absurdo o que o governador faz com a população do estado do Rio de Janeiro com os trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado é de responsabilidade nossa enquanto parlamentares e é de responsabilidade também dos movimentos sociais fazer essa cobrança nós precisamos pensar o estado de forma grande e para pensar um estado de forma grande na qual tenha direito a saúde a educação mas também aos seus proventos nós precisamos que esse mínimo regional seja reajustado e que o governador passe a pagar para aqueles servidores que ganham abaixo do piso do salário mínimo não apenas pagar com abonos mas que eles possam ganhar acima do salário mínimo para que a sua progressão e a sua carreira como também o seu plano de cargo de salário sejam respeitados parabéns pelo seu discurso estamos juntos muito obrigado em outras lutas sempre companheiro professor José Mar e dizer que num quadro desse de prejuízo da classe trabalhadora de prejuízo dos nossos direitos a gente ainda encontra o desmonte das políticas públicas de enfrentamento à fome eu ainda recebo centenas e centenas de mensagens por dia daquelas famílias que não receberam ainda o Super RJ ou famílias que receberam do mês de maio sem ter recebido do mês de abril famílias que até hoje não foram informadas pela assistência social do Estado se estão ou não incluídas num programa famílias que contam com aquele recurso que para muita gente que está assistindo do governo acha que é pouco mas para essas famílias é muito é a garantia de dignidade é a garantia de comida no prato a gente está cobrando isso aqui há meses conseguimos uma pequena vitória porque algumas famílias receberam mas muitas outras continuam sem resposta e aí eu quero anunciar já prevendo a covardia que pode vir do governo do Estado que protocolei nessa casa projeto de lei para garantir que você que recebe o Bolsa Família também possa garantir o Super RJ porque esse discurso já está rolando quando algumas famílias ligam para o informativo lá do Super RJ aqui de informativo não tem nada porque deixa todo mundo com dúvida são informações que não coadunam que não fazem sentido que deixam as famílias perdidas ansiosas mas a gente já se antecipou para mudar a lei e garantir que o Super RJ continue e que o Super RJ seja pago também para quem recebe outro tipo de direito social outro tipo de benefício de combate à fome como é o caso do Bolsa Família não dá para nós estarmos na crise que estamos com os salários do jeito que estão com o número de pessoas desempregadas de famílias na fome simplesmente o único programa de transferência de renda do Estado acabar acabar cortar gente não pagar pagar atrasado então a gente vai continuar lutando pelas famílias do Super RJ eu sei que vocês estão cansados porque é muito triste passar por isso por esse tipo de humilhação mas sabem que aqui tem gente lutando por vocês e a gente não vai desistir e por fim mesmo senhor presidente Valseasa meu amigo que vamos jogar bola sábado conte comigo para dar uma destressada eu quero falar com o povo de Teresópolis o nosso mandato popular está acompanhando a manobra do prefeito para privatizar a CEDAI os movimentos sociais o sindicato dos trabalhadores da CEDAI vários partidos políticos progressistas foram até as ruas de Teresópolis juntaram com as associações de moradores e eu quero colocar o nosso mandato à disposição vou fazer um pedido nessa casa já estou procurando todos os interlocutores de defesa da CEDAI para que a gente faça uma audiência pública e debate o que está acontecendo porque para nós já está muito óbvio é o processo que aconteceu em todo o estado do Rio de Janeiro estão sucateando o serviço estão tirando o investimento da CEDAI em Teresópolis estão prejudicando a continuidade da CEDAI em Teresópolis para simplesmente privatizar é isso que o prefeito quer fazer entregar na mão da iniciativa privada a água e na região serrana minha região serrana brota água em tudo qualquer lugar tem poço tem mina tem pena d'água e o que fizeram em Petrópolis há uns anos atrás levando a águas do imperador do grupo águas do Brasil que está em Niterói que está em Friburgo com taxas abusivas sem respeito na tarifa social com pouco investimento no tratamento de esgoto não fazem ETEs não cobrem a cidade toda com tratamento de esgoto não investem em biodigestor não investem em educação ambiental o que Petrópolis passou e passa até hoje porque todo ano aumenta a água estão querendo fazer em Teresópolis o que tem que fazer lá é fortalecer a CEDAI é o governo pagar o que deve a CEDAI é o governo do estado fazer investimento lá na CEDAI e não sucatear mais ainda não prejudicar os trabalhadores não amedrontar as comunidades com falsas promessas de que o serviço vai melhorar de que o serviço vai ficar mais barato mas essa novela a gente já viu na hora que eles assumem a concessão eles fingem que vão fazer alguma coisa e depois é só tarifa alta é só de serviço é só deixando comunidade afastada sem abastecimento de água e sem nenhum tratamento de esgoto ou sequer consciência ambiental então nós vamos pedir uma audiência pública para sentar a prefeitura sentar a CEDAI a gente desembolar esse negócio esquisito que virou a privatização da CEDAI em Teresópolis um monte de judicialização projeto de lei votado a toque de cacho na Câmara Municipal vários interesses que a gente está percebendo e que nós não vamos permitir que mais uma vez a nossa região serrana perca como tem perdido há muito tempo povo de Teresópolis conte com a gente na defesa da água a água é bem público é direito de todos não havendo mais orador escrito a presidência encerra a presente sessão a CEDAI a CEDAI